O senhor, inclusive, cita a questão da zona azul, é outro exemplo nosso, que nós já houveram discussões em que nós achamos que todo o centro da cidade, por exemplo, deve ser zona azul, não deve ter estacionamento fixo aqui no centro da cidade. Todo estacionamento aqui na cidade deve ser zona azul. O estacionamento deve ser feito por moções na vida do senhor Bilox, por exemplo. A ideia é que todo o centro seja rotativo, que as ondas azuis sejam feitas na vida do senhor Bilox e que tenhamos ônibus rotativos, fazendo estacionamento, estacionamento, seu carro no senhor Bilox e chegue no centro com tranquilidade e com mobilidade. Mas para isso, precisa também que o comissante entenda que a vaga que ele ocupa aqui, 8 horas da manhã e só sai às 7 horas da noite, essa vaga é do cliente dele, não dele. É, nós temos uma praia para ser colocada em prática, chamada Comerciente Inteligente de Chavala do Cliente. Por exemplo, aqui onde o Doutor Meira ensarrou aqui no seu mercado, eu contei do dia. Nós temos 5 ou 6 carros de funcionários do seu mercado Meira, 2 carros dos 4 carros do Amarim Guimarães, desculpa me deixar o nome das empresas, 2 carros, um colega nosso que tem uma loja de próxima, uma livraria de próxima. Então, todo estacionamento já, 8 horas da manhã, são ocupados por comerciantes. Todo estacionamento ocupado nas vias, por bancários, profissionais liberais. Então, quem vai ocupar o comércio? Quem vai comprar o comércio? Se todo o comércio, todo estacionamento já está ocupado por aqueles que terminaram e deixar vaga para o seu ambiente. Então, o projeto inicial seria que todo o centro da cidade fosse rotativo, isso ia dar mais mobilidade, as ruas vão ficar mais vazias e fosse criado monstros de estacionamento nas áreas periféricas, por exemplo, aqui em São Paulo. A emissão interna, que também precisa ser discutida, também precisa ser bem elaborada para que o teto fique fazendo mudanças posteriores. As questões do Fluminense, do vereador, realmente é um problema que precisa ser discutido de forma multidisciplinar. Não é somente a Sotran, Prefeitura, quem vai resolver. Precisamos aí da Secretaria de Ação Social, precisamos do Ministério Público, do Judiciário, da Câmara de Vereadores, de toda a sociedade, porque o que está chegando aqui, hoje todo mundo é Fluminense. Qualquer medigo na rua é Fluminense. Nós colocamos nossos veículos na rua, quando saímos, o teu colega mesmo que diz, pandemia é código, aparece no chão, se vai tirar seu carro, aparece aí o foneco. É um problema mais do que do trânsito, é um problema de polícia, é um problema de justiça, é o Ministério Público, é um problema de todos. Então, precisamos mesmo discutir. Mas não é somente na sessão plenária da Câmara que podemos ter uma solução para que tenhamos uma posição final. Precisamos discutir em leis gerais com todos esses que precisam ser discutidos nisso. Claro que alguém tem que acabeçar, alguém tem que acabeçar nisso. E seria interessante, talvez, até para a máquina de vereadores começasse a repensar nisso. Então, temos sim que pensar e pensar em melhor resolver essa problemática. O contrato com a GCT, que é imprível que faz um monitoramento eletrônico na cidade, é o que tem o conhecimento, é que tem um tema de tipo, igual, do contrato. Cabe, justamente, isso, os homens, é o Procurador Sabir, cabe a Câmara de Vereadores ou a quem gerir. Procurador Sabir, que eu sei que esteja igual o tema de tipo, que tem validade com até a nova licitação que está por vir. Esse é até o que tem o conhecimento. Semáforos sem funcionar. Realmente, os nossos semáforos já têm um tempo de uso. São semáforos antigos. Precisamos colocar semáforos mais modernos, inclusive com dispositivos de tempo, que também está previsto na próxima licitação de monitoramento eletrônico, também a colocação de modos semáforos. A exemplo da questão do Avenida Calavieiros. Muita gente é notificada ali na Avenida Calavieiros, e colocar ali um portal para que as pessoas saibam por quanto estão trafegando, que marca a sua velocidade, portal, e que marca a sua velocidade quando você passa. Então você pode ir diminuindo a sua velocidade até que chegue ao radar. São exemplos só de novos equipamentos que podem ser implementados aqui no município. E é um dos semáforos realmente, quando eu disse, estou sem funcionar com motores da Vita Bona, ontem da Vita Bona, quando eu passei ali por volta das 17 horas, deu pano. Desde ontem estamos tentando consertar, algumas preces não encontramos no comércio de milhares, algumas preces inclusive tem que ir vir mesmo de Minas Gerais, por causa da... aqui no ponto, vai buscar a Itabuna. Então temos essa dificuldade de consertar. Por exemplo, o Danomão do Júnior, lá no portal, já tem dois dias quebrados, com falta mesmo de material eletrônico, que não encontramos aqui na nossa cidade. Mútuas. A arregladação, nós temos lá as estatísticas de arregladação de mútuas, por ano, começar o som e o Zé, no hotel, não trouxe, porque inclusive nós darmos a nossa pauta, a nossa pauta que aprendizou o som o seguinte, que as mútuas, a quantidade de mútuas de infração, diminuiu bastante. Eu acho que quando eu cheguei na SUTRAM, em abril desse ano, eu cheguei ao cidadão com 15 notificações, 20 notificações, porque não tinha recebido, ou realmente, botar com o correio, não tinha recebido em casa. E essas notificações de multa, o cidadão recorre, algo recorreu, e passamos o lugar do Jardim da Jardim. Jardim, que nunca existia o nosso grande Deus, e que nós já criamos a Jardim, junto da administrativa de administração, já fizemos o nosso, já fizemos nossas reuniões, e já conseguimos, já estávamos a publicar, as três ou quatro atas de reunião em Renda Jardim, que nunca aconteceu. E quem julgou justamente esses processos, onde o cidadão foi notificado por aí, tal, obviamente ele teve que entrar com recurso, porque é o que prevê na lei, não pode ser anulado, porque as notificações, o cidadão recebeu, não recebeu em casa. Então, esses que entraram com esse recurso, e estão sendo julgados, por exemplo, na administrativa de recurso de infração. Então, e alguns resultados das reuniões da Jardim, já foram julgados, já estão sendo divulgados, já foram publicados, inclusive. Mas, houve uma diminuição expressiva dessas mudas, o cidadão tomou mais consciência da existência de ratares, tomou mais consciência de que a velocidade máxima permitida da cidade, em determinados locais, 40 quilômetros, e outros locais, são de 50, de 40, de 50 quilômetros. Então, hoje, já é uma conscientização por parte desses cidadãos que estamos conseguindo diminuir essa quantidade de aplicações que estão criticadas pela comunidade, achando-se de fábrica de muda. Eu não chamo de fábrica de muda porque o cidadão foi notificado, a grande maioria das pessoas que foram notificadas, foi notificada pela velocidade máxima permitida. O quadro de trânsito não determina que o município demarque onde tem sinal eletrônico, e sim que coloque as placas de velocidade máxima permitida na via. É isso que prevê o código de trânsito. E assim são feitos. Existem as placas de regulamentação, a E19, que dizem que a velocidade máxima permitida e cabe ao condutor espetar. Se ele ultrapassa, então, se 90% das ruas que nós temos na cidade são de velocidade máxima permitida, nós não podemos chamar de fábrica de muda quando nós temos 104 artigos no código que nos permite notificar. Então, por causa de um artigo só que notifica 90%, nós não podemos chamar de fábrica de muda. Se fosse fábrica de muda, nós só temos 10 estalonares electrônicos em que os agentes trabalham. Não temos mais que isso. Então, nós temos 10 radares no funcionamento da cidade. Então, existem locais, por exemplo, que precisam de radar. Já me foi solicitado, alguns de vocês até solicitaram quebra-molas, o que hoje é irregular, vem do código de trânsito, colocação de quebra-molas. Então, o correto seria fazer estudo técnico, estudo científico e colocar ali sim. o reputador de velocidade eletrônico ou o próprio raté eletrônico, ou chamado de ratar, que é o salvatel eletrônico. Quanto ao investimento desses valores arrecadados pelo multa, vocês têm uma ideia. Não é todo o valor que vai para o município. Nós pagamos ao DETRAN, por exemplo, por multa, por notificação, para 3 mil de dados para a gente, o município paga da multa, quando ela é paga, quando ela é paga, 20 reais, 19 reais, é uma coisa. Nós pagamos 5% do Fundo Nacional de Trânsito, de educação para o trânsito, nós pagamos os correios, nós pagamos uma série de outros custos dessa multa. Por exemplo, uma multa de 50 reais, leve, o município acaba no final com 19 reais e 90 centavos. É o valor bruto que eu estou falando do senhor, do que eu tenho o conhecimento. Agora, para onde vai o dinheiro da multa? Como é financiado, você fica a cargo do cofre público. Afinal de contas, nós somos a superintendência de transporte e trânsito. Nós não entramos com o financiamento, não entramos com o dinheiro. Isso é a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Finanças e a Secretaria de Rio. Estou me tomando, realmente, é que é melhor para responder o senhor. Só estou dando mais ou menos a ideia em que o valor da multa não fica integralmente para o município. A ferição é feita normalmente pelo equipamento, como prevê no Código de Trânsito. Por exemplo, esse ano já começamos a fazer a ferição dos equipamentos eletrônicos do município feito pelo equipamento que é logo responsável por a ferição. Inclusive, na quando o cidadão recebe a modificação de multa, ele recebe também a informação da data que aquele equipamento foi aferido. É só o dê com cuidado que vai encontrar. Quanto a... Ora, quantos agentes são, vereador, de trânsito que trabalham 24,72? Foi essa escala que encontrei da grande maioria, quase a metade dos agentes trabalham 24,72. Me dá um outro estranho. Por quê? Porque eu gosto de trânsito que eu teria a maioria dos agentes trabalhando à noite. Se eu não tenho um serviço à noite, é bem menor o serviço à noite. O agente de trânsito trabalha 120 horas de ensaio, que é o que está previsto em lei, de acordo com o relativo feito pelo município. 120 horas de ensaio. Então, hoje nós temos uma escala, o agente de trânsito, em que o agente trabalha um serviço pela manhã e folga por três dias. Três dias. Isso não complementa cada horário de 120 horas. Assim, o grupo de serviço, que é dividido em oito ou nove subgrupos, esses subgrupos que completam, dois ou três subgrupos, que completam de quatro a seis agentes de trânsito, trabalham à noite para completar cada horário de 120 horas que ele percebe. Então, a escala está regular, está legalizada. O que aconteceu no mês de outubro? O senhor perguntou que um agente teve 20 dias descortado do seu salário. Depois da greve, que eu considerei a greve terminada no dia 10, que inclusive foi a greve pelos indicados foram devagar até o dia 7. Eu considerei até o dia 10 porque que o alojamento onde os agentes ficavam ali no Jornal de Esporte foi desfeito pelo sindicato que ele achou que todo o material que estivesse aqui era dele. Então, já que ele levou o material que pertencia a ele, o município providenciou, recompor toda aquela estrutura que tinha lá, colocando os belichos, colocando a mineral, rebicando a água, a luz e tal. Isso levou uns três dias. Leva a Moresca, a escala, esse início, dentro da legalidade, 120 horas de mensais e já tinha terminado a greve. Eles alegaram, passaram a alegar que não tinham um informe. Então, bem, se eu não estou indo de volta, eu vou para a rua. Não ir para a rua é uma coisa, não estou cobrando de ninguém que vá para a rua porque não tem um informe. Isso é o que está alegando. Mas cumprir a escala de serviço tem que cumprir. Tem que cumprir. E alguns preferiram não cumprir. Seguir o cidadão que se diz presidente do sindicato e ir para lá todo dia de manhã fazer piquete na porta do local do alojamento e passaram lá durante do dia 10 ao dia 30 nessa condição. Então, não cumpriram a escala de serviço e para mim faltou. Porque se o cidadão trabalha 24 ou depois ou 12 ou 96 se ele falta o seu serviço do dia da escala ele afoga no ponto contrário. Só conta a folga para quem trabalha. Então, se ele não trabalhou obviamente ele não afoga. Isso é um princípio básico e só sabe o que me diz. Sou um grande advogado e só deve saber disso. Então, eu só posso pagar de forma legal a quem trabalha. A hora extra realmente não tem. A hora extra toda a hora extra que eu pego eu estou aqui não foi cortada não foi cortada depois da greve. Inclusive, foi motivo de greve. Foi motivo ou desmotivo de greve. foi o corte da hora extra. Por que que você não vai por aí? O município determinou a esfera superior dentro do corte da hora extra. Não sei. Como qualquer como qualquer outra segredaria o corte da hora extra. Então, eu não poderia. E a hora extra para mim, assim eu aprendi talvez até na vida de caserna mesmo, é serviço extraordinário. Nós recebemos a hora extra quando você ultrapassa a sua carga horária. E para que você perceba a hora extra precisa sim que o gestor que sou eu fazer o planejamento para quê? Por exemplo, na chegada dos navios agora, eu fiz o planejamento e só se fez a administração que pagasse a hora extra para os agentes que se quantificassem de trabalhar no dia da sua folga na chegada do navio. E foi aceito e será pago em sala extra para os funcionários que assim se dispuseram a trabalhar na folga para repassar o serviço de trânsito no dia da chegada do navio. É assim que eu penso que deve ser a hora extra para os agentes não fugir, não causar o embaraço do administrativo nem ficar exposto a apurações no público. Então, dentro da legalidade é assim que eu vejo o pagamento de hora extra. Então, obrigado. Vou fazer também algumas liderações? Vai concluir? Ok. Inicialmente, eu quero dizer ao capital que para nós foi um motivo de grande satisfação a vida e a elegança e a educação quando se portou aqui perante os vereadores e o parceiro da comunidade e o esforço que a Silvia teve para tentar justificar o injustificável. Mas como é realmente uma pessoa apto, inteligente, senão não seria um capitão, não seria um superintendente, sobre se sair para quem não tem conhecimento de causa? Muito bem. Muito bem. Agora, o que eu quero dizer é de que, por exemplo, eu vi atentamente quando o senhor disse aí que eu entendi que não trabalhou e não pagou. Existe isso. E o presidente sabe disso. Existem os procedimentos. não é importar ser um sindicato que estava criando o imbróglio, leia-se, a confusão, teria que se buscar na justiça se aquela paralisação era ou não legal. após isso é que se pode cortar ponto de funcionário principalmente conquistado. Principalmente conquistado. Então, está faltando uma organização jurídica como policial, que o senhor é fantástico, como superintendente de trânsito mais ainda, mas, infelizmente, faltou o senhor presidente para o superintendente que aí não é nem coisa desse, é quase o seu exato. Aí pega o meu capitãozinho aí, meu capitãozinho, meu capitãozão e coloca lá na frente, na trincheira para receber balaço de tudo quanto é lado. E você não merece um castigo desse. Não merece, você não merece. E por isso que eu fiz questão de antes até da exposição de motivos justificar o porquê que quem deveria estar aqui. O senhor pode falar sobre como está sendo o gasto do equipo? O senhor vai falar como? O senhor foi muito inteligente quando jogou a bola para o planejamento, para a secretaria de finanças com muita inteligência. Então, isso não satisfaz aos vereadores que têm interesse efetivamente de saber o que está acontecendo. Pois bem, em relação, você já falou, os agentes que não estão trabalhando, porque é verdade, que não tem que agarrar fatamento. Se não tem fatamento, como é que existe que trabalhe? E por que não corta o dinheiro desse pai e família? Quem vai repor esse dinheiro no aluguel, conta de luz, conta de água e etc.? Quem vai repor isso? O prefeito vai repor? Quem vai? Agora, se não trabalha porque não tem as condições objetivas, pode ser penalizado. É esse o meu entendimento e sei que você não tem culpa nada disso. Então, eu encerro, senhor presidente, dizendo que a explanação de vossa senhoria para esse vereador foi suficiente, 50% do que pretendiam ter no ensinamento. E aqui eu acho que o percentual disse 50%. Queremos os outros 50% do secretário de transporte que se ele não vier aqui de um jeito logo, assim que voltarmos do recesso, ele vai vir via judicial, porque é uma obrigação dele vir aqui que está prevista na lei ordem do município e ele não é melhor do que vossa senhoria em nada. Ao contrário, para mim é pior, até pela pecha que tem. Então, eu quero deixar muito bem claro de que fico feliz e satisfeito com a participação que vossa senhoria. Agora, vamos tocar o barco porque eu sei que vossa senhoria está cheio de boas intenções, de boa vontade. Agora, manda devolver o dinheiro para o pessoal que no bolso de ser humano não tem trabalhador não mexe não. Principalmente quando o trabalhador não tem condições de comprar o fatamento. Será que o diabos quer que os agentes comprem o fatamento, comprem os equipamentos? Ontem eu falei aqui, só para encerrar, eu falei aqui sobre um caso muito grave na ponta da turma que não está reunido lá amanhã. Os alunos não têm água potável para beber. Não tem merenda escolar. Os professores estão adoecendo, não tem medicamento para os professores. não tem transporte para os alunos, não tem nada. Então, o que o senhor fez aqui foi um milagre hoje aqui, conseguindo 50% do meu voto. Muito obrigado. eu queria fazer uma na verdade colocar uma questão, pode ficar à vontade. Eu acho que essa casa, não, essa casa é de leis, mas as leis servem para a gente atingir o social. A mudança dos agravos sociais que no dia a dia, o cotidiano, o trabalho, isso.